htf se não me tomou paradinho mhm rf UUUUUUUF HAHAHAHA Que pique Nossa Que pique zobecai Nossa Nossa Piguei um Pera que vai Pega um Pega um Nossa, cabal Caralho Nossa, peguei os dois Nossa, o Blackbeard aqui na frente, velho Nossa, que pixel fechadinho, velho Nossa, essa foi bonita, velho Nossa, essa foi bonita, velho Que éis? Pequen dois Que éis? Pequen dois Que éis? Pequen dois Que éis? Que éis? Que éis? Tchau, tchau.